Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. E o caminhão Mercedes-Benz, carregado com 8 toneladas de tabaco. Dois homens permaneceram com um casal dentro da casa, enquanto os outros levavam o caminhão da vítima que foi encontrado abandonado entre a cidade de Guaíba e Barra do Ribeiro. Até o momento, ninguém foi preso. Eu amo. Eu amo. Eu amo.